Fala turma, e no vídeo de hoje quero mostrar aí pra vocês como realizar o carregamento correto do modelo U9 Ultra Max ou U9 Ultra, tá turma? Mas antes de mais nada, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal pra você ficar por dentro aí das novidades e lançamentos dos smartwatches. Então bora lá já o que interessa. Turma, o modelo U9 Ultra Max tá aqui ó, em minhas mãos, vem bonitinho aqui nessa caixinha. O carregamento dele galera vai ser por indução, esse daqui é o cabo de carregamento que acompanha o relógio. Já é padrão aí pra esses modelos que são carregados aí por indução. Então pra fazer o carregamento é bem simples, é só colocar essa partinha aqui na tomada, em adaptadores de celular ou sair do USB de computador de notebook e fazer o carregamento. Olha aqui ó, tá aqui o relógio, colocou aqui em cima, ele vai fazer o carregamento. Só que o único detalhe que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, se você for utilizar esses adaptadores de celular, ele tem que ter aí na especificação, nessas letrinhas aqui que vem escrito, é a seguinte informação ó, 5V1A tá, se você utilizar um adaptador maior que 5V1A, com o tempo você vai tá danificando o seu relógio tá, então tem que tomar cuidado, leia o adaptador que você for utilizar essas fontes de celulares e verifique se tá escrito ou output igual esse daqui, ou saída 5V1A, se for 1,5A, 2A, 3A, você vai acabar danificando o seu smartwatch tá turma. E ó, tô com esse outro modelo, vamos ver se vocês conseguem enxergar, mas esse daqui ó, tá escrito 5V2A, bem aqui ó, deixa eu tentar dar um zoom, ó, 5V2A, tá vendo? Então, tem que tomar cuidado tá turma, somente 5V1A igual esse que tá aqui ó, o mais fraquinho. E aí, colocou na tomada, é bem simples ó, eu vou tá utilizando aqui a saída USB do meu notebook, lembrando que o mais indicado sempre será aí saída USB de computador e notebook, porque ele já vai te mandar, vai mandar a carga correta aí pro seu smartwatch. Então ó, colocou aqui na saída USB ou se você estiver utilizando a fonte correta, é só você colocar o relógio aqui em cima dessa base e automaticamente ele já vai aparecer este desenho ó, deixa eu mostrar aqui de perto, ele vai aparecer esse desenho aí na tela pra vocês ó, significa que tá realizando o carregamento. Não precisa deixar ele carregando por longos períodos tá turma, no máximo aí entre 2, 3 horas, no máximo ele faz o carregamento 100%. Se você deixar ele carregando por muito tempo, você vai tá estragando também aí a vida útil da bateria do seu smartwatch. Terminou o carregamento, ele vai completar esse desenho aqui ó, tá vendo? E aí você já pode retirar tá turma. Às vezes no computador e notebook ele vai até um pouquinho mais rápido que nos adaptadores. E pra você confirmar se realmente tá 100%, né? Ou você olha aqui pelo desenho ó, quando ele completar é pra ele tá 100%, ou então você arrasta o dedinho aqui pra baixo e aqui tá mostrando a quantidade de, a porcentagem de bateria que já tá, tá? Então quando tiver 100%, aí você, no caso, tira do carregador. E é importante você não deixar ele conectado no seu aparelho celular enquanto ele estiver fazendo esse processo, tá turma? Deixa ele carregando lá sozinho, desconecta, e aí quando ele tiver 100%, você utiliza aí o smartwatch, beleza? Então fica a dica aí pra vocês e deixa aí o seu comentário, o seu curtir aí no canal da loja. Tchau. Tchau.